Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem aqui não é apaixonado pelo Sheldon? Pô, The Big Bang Theory é um clássico nerd, não é verdade? Infelizmente, essa série acabou. Young Sheldon veio pra dar esse gostinho a mais pra gente e agora também tá acabando. Mas não te preocupa, que já já a gente tem mais um spin-off confirmado. Dessa vez, focado no irmão do Sheldon, o George, e a sua esposa, Mandy. Hoje, eu vou te contar nove acontecimentos de Young Sheldon que fazem referência a The Big Bang Theory e também uma curiosidade interessante. Uma última coisa antes da gente começar. Se você curte esse tipo de conteúdo, então já deixa aqui o seu like. Poder trazer mais vídeos assim. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd. E galera, a série The Big Bang Theory você com certeza já conhece. Ela teve 280 episódios ao longo de 12 temporadas. Já a Young Sheldon, que infelizmente está na sua última temporada, com 141 episódios. Ao longo desses 421 episódios, existe muita referência e curiosidade super interessante. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. O Sheldon é um dos caras com mais mania que eu já vi. Eu acho que o único que talvez se compare a ele é o Monk. Mas eu duvido que você conheça ele. Me diz aqui nos comentários se você sabe quem é o Monk ou se você sabe alguém que tenha mais mania que o Sheldon. O Sheldon batendo na porta da Penny três vezes é um clássico da série. E no quinto episódio da décima temporada de The Big Bang Theory, o Sheldon conta pra ela que quando ele tinha 13 anos, ele estava voltando pra casa durante umas férias e esperava encontrar a casa vazia, porque o pai estaria trabalhando e a mãe estaria nos estudos bíblicos. Mas, quando ele chega em casa, ele ouve um barulho vindo do quarto dos pais. Então, ele abre a porta e vê o pai dele tendo relações com outra mulher. Já em Young Sheldon, quando ele chega em casa e vai checar o quarto dos pais, ele dá de cara com o pai agarrado em uma mulher que não se parece com a mãe dele. Mas isso é porque eles estavam fazendo uma brincadeirinha e a mãe dele estava fantasiada. Muitos fãs acreditam que o Sheldon merecia uma explicação. Afinal de contas, até hoje, ele acha que o pai traiu a mãe. Desse dia em diante, o Sheldon passou a bater três vezes na porta antes de entrar em qualquer lugar. A ideia é que, com as batidas extras, as pessoas tenham tempo pra se vestir antes dele entrar. Não é de hoje que a gente conhece a sinofobia do Sheldon. E com todas as monias que ele tem, a gente pode esperar de tudo. Pra história em C, a fobia não é de cima, tá? É medo de cachorro. No vigésimo episódio da terceira temporada de The Big Bang Theory, mostra perfeitamente esse medo gigante dele. O Sheldon acaba ficando cara a cara com um cachorro depois dele se livrar do Hawa. E olha que é um cachorro dos grandes. E a explicação pra essa fobia do Sheldon é apresentada pra gente também no vigésimo episódio, mas na primeira temporada de Young Sheldon. Primeiro, ele se depara com o cachorro do vizinho, perde a voz e se esconde em uma prateleira no alto da garagem. Mas depois, ele cria coragem e resolve enfrentar o seu medo. E vai fazer carinho no cachorro. Cachorro, todo animado, lambe a boca do Sheldon. E com a sua fobia de germes, o Sheldon sai correndo pedindo ajuda. E ele pede pra mãe dele chamar uma ambulância. No vigésimo segundo episódio da terceira temporada de The Big Bang Theory, tem uma cena em que o Leonac conta pra Penny como ele e o Sheldon acabaram morando juntos. O Sheldon fez uma entrevista completa com ele, com perguntas super estranhas, bem no estilo Sheldon Cooper mesmo, questionando até a área de trabalho dele. E debochando porque não considera que física teórica é uma área de prestígio. No final da história, ele conta como o Sheldon fez ele assinar um contrato gigantesco segmentado em várias áreas. E obviamente, isso deu muito o que falar na época da série e até hoje em dia. Logo no iniciozinho de Young Sheldon, podemos ver de onde isso veio. No vigésimo segundo episódio da primeira temporada, vemos que a sua Mima e o namorado dela, o doutor John Struges, estão brigando muito. A Mima... Tá bom, quer dizer, Constance fala que eles precisam impor algumas regras na relação. E o Sheldon arranja logo uma solução. Ele usa o seu computador ultramoderno para prodigir um contrato entre os dois. Afinal, o Sheldon ficou tão satisfeito com a situação que ele diz que vai fazer contratos assim pro resto da vida. Como, por exemplo, com colegas de quarto. Citando especificamente mais tarde o que iria acontecer com Leonard em The Big Bang Theory. Se existe uma roupa clássica de nerd, se tem uma camisa que representa a comunidade nerd, é a icônica camisa do Flash que o Sheldon usa ao longo de toda a série de The Big Bang Theory. Eu acho que todo nerd tem ou quer ter uma camisa dessas. No 22º episódio da 5ª temporada, o Young Sheldon nos dá o prazer de ver o nosso tão icônico mini Sheldon usando em primeira mão essa camisa. Eu acho que deu pra perceber o quanto eu amo essa camisa. Mas e você? Também é fã assim como eu? Me diz aí nos comentários se já te deu aquela vontadezinha de ir na Amazon comprar. Bem, essa não é uma curiosidade ultra surpreendente. Na realidade, tá mais pra um momento fofinho. No 14º episódio da 9ª temporada, o Sheldon e o Leonard vão buscar a famosa mima do Sheldon no aeroporto. E ela parece ser a única capaz de colocar o Sheldon um pouquinho na linha. Infelizmente, em The Big Bang Theory só temos um pouquinho do gosto das avós dos nerds na telinha. Já em Young Sheldon, temos a mima presente em 130 dos 141 episódios. E com isso, claro, nós podemos ver e entender um pouco mais da relação do Sheldon com a mima. Se o Sheldon tornou a camisa do Flash quase que uniforme pros nerds, saber o que significa Bazinga é um atestado de nerdice. Mas agora eu vou te levar pra outro nível. Eu vou te contar como surgiu o Bazinga. Em Young Sheldon, vemos que ele divide o quarto com a sua irmã, a Missy. No 10º episódio da 2ª temporada, o Sheldon tá tentando dormir, enquanto a Missy e a sua amiga tão brincando. Ele, super preocupado com a sua saúde mental, decide que precisa ser um pouco imaturo. Então, o Sheldon decide ir às compras. E ele dá de cara com umas parafernálias de imagem. Aqueles brinquedos pra dar uns sustos ou enganar as pessoas. E a marca desses brinquedos era Bazinga. Com o slogan, se é divertido, é Bazinga. Juntando isso ao fato de que o Sheldon não entende sarcasmo, desse dia em diante, ele adotou o Bazinga pra avisar aos outros que ele tava sendo sarcástico. Quem não se lembra do discurso marcante do Sheldon no último episódio de The Big Bang Theory? Nossa, eu quase chorei ouvindo ele falar. Foram anos acompanhando esse grupo todas as semanas. Mas o sonho do Sheldon de ganhar um prêmio Nobel não surgiu em The Big Bang Theory. Esse sonho surgiu lá na infância dele. E em Young Sheldon, isso é apresentado pra gente no último episódio da 2ª temporada. O Sheldon convidou a escola inteira dele pra ouvir o anúncio do Nobel, mas ninguém foi. Ele ficou muito triste e até chorou. Ele tinha medo de ficar assim pro resto da vida, sozinho, como naquele dia. Foi um momento realmente muito triste. Como se essa conexão entre as duas cerimônias do Oscar e a realização do sonho de infância não fosse o suficiente, ainda podemos ver todos os outros integrantes do grupo ainda bem novinhos e dando um gostinho do que ia ser lá na frente. Por anos, nós vimos o Sheldon desprezar muitas coisas. E uma das que ele mais desprezou e diminuiu foi a engenharia. Eu acho que todo mundo que assistiu The Big Bang Theory chegou à conclusão de que o Sheldon odeia a engenharia porque ele se acha superior e mais inteligente. E se eu te falar que na verdade é o contrato? No 5º episódio da 7ª temporada de Young Sheldon, ele tá tendo um problema pra resolver um trabalho. Ele tá tão desesperado com isso que ele pede pro pai dele e o pai dele vai falar com o professor pra tentar fazer com que o professor diga exatamente o que ele tá fazendo de errado. O pai dele vai tentar convencer o professor a dar a resposta pro Sheldon, mas no final o professor não aceita e o pai dele é que é convencido de que ele precisa se virar sozinho. Passando o tempo, o Sheldon consegue finalmente descobrir a resposta porque ele tava fazendo de errado, mas é tarde demais e já não dá tempo dele entregar o trabalho pro professor. Desse dia em diante, o Sheldon passa a odiar engenharia. Ou seja, o Sheldon não gosta de engenharia porque em um determinado momento da vida dele, ele se sentiu burro por não saber a resposta pra um problema de engenharia. Eu acho que você tá ligado que o Sheldon não sabe dirigir. Pô, eu perdi a conta de quantas vezes o Sheldon faz o pessoal dirigir e leva ele de um lado pro outro porque ele não sabe e se recusa a aprender a dirigir. No 3º episódio da 1ª temporada de Young Sheldon, o Sheldon e os seus dois irmãos, o George e a Missy, estão na casa da Mima, porque o pai tá no hospital. Eles querem visitar o pai, mas a sua avó não deixa. Então, durante a noite, o George rouba a chave do carro dela e eles vão todos escondidos pro hospital. Apesar do George ir bem devagar, eles ainda batem em várias caixas de correio, deixando o Sheldon super assustado. Nesse momento, ouvimos a voz do Sheldon de The Big Bang Theory nos dizendo que esse é o motivo dele não dirigir. Lembra quando eu te contei sobre o contrato de colegas de quarto que o Sheldon faz com o Leon? Pois é, uma das cláusulas desse contrato é sobre a modificação da bandeira do apartamento deles. E o Sheldon até chega a balançar a bandeira durante a assinatura do contrato pra mostrar pro Leonard qual que é. Acontece que essa bandeira é muito semelhante a um país específico da Europa. Se compararmos a bandeira do apartamento do Sheldon com a bandeira de Luxemburgo, nós vamos ver que o Leão de Luxemburgo é o mesmo que tá presente na bandeira do apartamento deles. Tudo bem, eles deram uma pequena modificada, mas não tem como não dizer que é o mesmo Leão, não é verdade? E aí, você curte esse tipo de conteúdo? Então deixa o seu like e me diz nos comentários. Assim, eu sei que você gosta desse tipo de vídeo e posso começar a produzir mais coisas nesse formato. Ah, e não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E também ativa o sininho, assim, quando sair um vídeo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra você!